E no último sábado aconteceu o 15º encontro de Folia de Reis de Goiânia. A festa trouxe o resgate da tradição cultural e também encantou o público no setor Campinas. Fé, folclore e união de gerações. De origem portuguesa, a Folia de Reis conquistou o coração dos brasileiros e virou tradição em Goiás. A manifestação religiosa celebra o nascimento de Cristo e lembra a história dos três reis magos que foram ao encontro do menino Jesus quando ele nasceu. Vários grupos de folia se encontraram no 15º encontro de Folia de Reis em Goiânia. O evento acontece desde 2002 com o objetivo de preservar a tradição cultural. Um encontro que já entrou para a história. Agora ele já entra no calendário nacional depois do 15º ano. Então a gente está muito alegre, está recebendo esse povo bonito, os palhaços, os foliões. E o que é mais importante, a gente está vendo tanto de criança, com pandeiro, com sanfona, acompanhando os pais. Os versos de Folia de Reis acompanhados de violas, violões e sanfonas encantam o público e os próprios foliões. Essa cultura vem há mais de 40 anos já, essa cultura, com esse grupo de folia aqui. E nós estamos indo para frente. É a maior satisfação vir aqui. A gente sonha o ano todo com esse encontro. No interior, nas roças, o povo, como dizem, é como se festeja a chegada de Jesus Cristo. E eu fui nascida e criada nesse ambiente. E eu sinto muito feliz quando chega na época eu renovar essa tradição. A festa de Folia de Reis é uma das festas mais ricas do folclore brasileiro. Todos os anos, os goianos aguardam essa festa para manter a tradição e se divertir. A festa de Folia de Reis é uma das festas mais ricas.